E aí galera do canal, hoje é 9 de janeiro Olá pessoal, hoje é 9 de fevereiro de 2020 Estou aqui mais uma vez, filmando Esse antigo centro de esporte e lazer Que veio a desabar, por meio de uma tempestade Mais ou menos, às 3 horas da tarde No dia 11 de julho de 2018 Aqui pessoal, é localizado aqui No município de Joaquim Gomes Observamos aí O desmoronamento Que aconteceu aí em 2018 Aqui era onde praticava vários eventos Torneio de futebol Festa de De formatura, baile e etc Observamos aí há quase 3 anos Desse acontecimento Essa obra pessoal, foi construída No prefeito Do governo Cid Fragoso Em 1991 Pelo Banco do Brasil Hoje só resta Ruínas Eu vou mostrar aqui um pouco Essa Aqui bancada No tempo de eventos Se assentava mais de 500 pessoas Observamos aí na imagem O estrago Ali em cima No alto Aí é o O palanque Quando as bandas vinha Ficava ali em cima Vamos ver um pouco Aqui O banheiro Quantos eventos Não foi realizado aqui Ainda bem Quando Desmoronou Só tem um vigia O filho dele O pintor Aqui dentro Mas No momento Da tragédia Eles perceberam E saíram correndo Por essa porta aqui Que é a porta de entrada Infelizmente Não foram Atingidos Aí está o galego Do Prato Feito Está aqui visitando A obra aqui também Você estava nesse relato aqui Quando caiu Sim Estava Observando aqui E foi Olha Vou ficar em mente Aí Eu vou olhar aqui Um pouco Aqui Mostrar um pouco Aqui Como era o banheiro E hoje Se encontra Devido ao desmoramento Aqui Onde a galera Vinha jogar futebol Para o evento E ia fazer As necessidades Banheiro público Vamos 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 Entrar um pouco Aqui Vocês aí Que Não se inscreveu No canal Se inscreva A ter o like Aperta aí No sinozinho Para receber Novos vídeos Aí do canal Aérea Zona da Mata Aqui galera Era O local Onde os pessoal Daquilo que é Para os bares Para os eventos Futebol Torneio Né? Se vestir Vou mostrar aqui O banheiro Chuveiro Ainda tem A saboneteira Aí Mas infelizmente A estrutura Veio Desmoralar Há mais de Trinta e cinco Anos De feito Não tem Quarenta Anos Ainda Antes dos Quarenta Anos Dessa Estrutura Ser Feita Chegou A desmoronar Está aí O vaso Aí O vaso Sanitário Né? Vocês Que gostam Desse Nesse De vídeo Né? Mostrando As obras Antigas Se inscrevam No canal Aqui está Onde os pessoal Vinha Se vestirem E hoje Se encontra Nessa Situação Agora Vamos mostrar Mais um pouco Do outro Banheiro Vamos lá Aqui é a Entrada Está aí As ruínas E faz medo Aqui Escorpião Escorpião Daquele bravo Amarelo Está aí Galera Esse Era o único Ginásio De esporte E lazer Onde se realizava Todos os eventos Públicos De formatura De escola De colégio Era aqui A estrutura A estrutura A estrutura Está em tática Não atingiu Muito aqui A parte Do banheiro Não A laje Aqui Outro banheiro A galera Que mora em São Paulo Que nasceu aqui Que curteu aqui Esse clube Se inscreva no canal Comenta aí embaixo O que achou do vídeo Comenta aí Se vocês já Jogaram futebol Aqui Os atletas De Joaquim Gomes Comenta aí Abaixo do vídeo Quem já passou Por aqui E curtiu aqui Esse clube No seu ágio No auge Nos anos 90 Quem já jogou Futebol aqui Comenta aí Hoje aí Só resto Saudades Ali a Serra Do Búfalo A famosa Serra Do Búfalo Então é isso aí Galera Valeu aí Vou ter assistido Esse vídeo Mostrar aqui Outra entrada Do outro banheiro Banheiro masculino E feminino Aqui Aqui é a entrada Do outro banheiro Era uma Aqui Bancada De De agregar Quase mil pessoas E ser assentada É isso aí É isso aí galera Um abraço A todos aí Ali tem a portão De saída Era ali Um abraço Um abraço A todos Fique com Deus E até a próxima E até a próxima Tchau Tchau